Bom gente, vamos a série abrir no pacote da GF Dessa vez é o nono né, deixa eu botar aqui, eu fiquei em mestre eu acho, não sei se foi expulso de lá Fiquei em mestre com 1.657.000 pontos, jogando casualmente eu ganhei 100 almas, 40.000 moedas e 500 rubis 3 equipamentos raros e 4 em comum, certo? Vamos agora abrir e ver o que eu vou ganhar no pacote Que é o que importa, vamos lá, não vai ser rápido Collect your faction rewards for your personal ranking on your faction's lead board Beleza, fui mestre 100 almas, show de bola, 500 rubis, show de bola, 40.000 moedas Tomara que venha a Serra do Travecão ou então o capacete do Shao Kahn Ah gente, aviso, não se esqueçam de me seguir na NimoTV, tá certo? Eu tô extremando lá, fazendo live lá de mortal Ontem eu fiz uma live lá porque no YouTube tá caindo muito por conta da minha internet também Então tá na descrição o link do meu canal da Nimo, baixa o aplicativo e instala e me sigam, tá? Me segue lá que eu te cego, brincadeira Me sigam lá que vai ter live mais tarde, não sei se vai ser na Nimo Não sei se vai ser na Nimo ou vai ser no YouTube, tá certo? Eu vou avisar, mas na descrição tá aí NimoTD NimoTD já NimoTV Baixem e me sigam Ontem teve live, 4 horas de live lá na Nimo, né? Fui acabar quase 3 da manhã Inclusive teve alguns pacotes de equipamento da sorte Eu comprei um pacote de equipamento e veio duas serras do Letterface seguida Muita sorte Vamos lá abrir o Paco DGF Se vier o Scorpion MK11 então vai ser pro show de bola De novo ele, velho! De novo! Na última temporada eu acabei de ganhar ele, de novo Ai cara, esse pacote me decepciona Ele não é tão ruim, né? Dá pra fazer uns times excelentes de fogo com ele Mas eu esperava um Scorpion MK11 pra nível 1 Então um Raiden desse Mas enfim, né? Ganhamos isso, tá de boas Então é isso gente, com mais um vídeo de abrindo o pacote aí Rapidinho, não se esqueçam de me seguir na NimoTV O link tá na descrição, por favor, baixem o aplicativo e me sigam lá Tenho 25 seguidores já, inclusive, muito obrigado Muitos inscritos já foram pra lá me acompanhar Só agradeço, agradeço o apoio imenso Então é isso, tchau! Tchau!